Forró Boys Garota de Shopping Graver Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E olha eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Forró Boys, volume 2 Eu observava, cada passo que ela andava E quando ela sorriu